O Programa de Extensão PRAPED, Práticas Pedagógicas do CAP URGS em Diálogo, objetiva organizar, sistematizar, digitalizar e disponibilizar diferentes projetos de ensino e práticas pedagógicas desenvolvidas no Colégio de Aplicação da URGS. O PRAPED tem início em 2020, a partir do intuito de disponibilizar materiais e produções de projetos de ensino já desenvolvidos e de colocar tais práticas em diálogo. Dois projetos de ensino em específico movimentaram esse desejo inicial de compartilhamento, os quais atualmente são ações de extensão vinculadas ao programa. Essas ações podem ser encontradas no site, dentro da janela Projetos Vinculados, a qual ainda se encontra em construção, apresentando neste momento somente o portfólio dos projetos. Um dos projetos se chama 1015, Momentos de Não Calar, e aconteceu em dois momentos. Em 2018, com a criação de postais pelos alunos de sexto ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da URGS. E em 2019, com a continuidade do trabalho junto aos estudantes que já estavam no sétimo ano e a organização da exposição das produções no Centro Cultural da URGS. Junto a isso, outras escolas e instituições parceiras também se engajaram no projeto e ocuparam o espaço expositivo do Centro Cultural. Além da produção individual em 2018, que teve como referência o trabalho Isso Já Foi Longe Demais, do artista Vital Lordello, os alunos também foram sujeitos ativos no processo de organização da exposição em 2019. Para isso, foram subdivididos em comissões e receberam apostilas com material didático criado e organizado pelas professoras e bolsista. Como dito no texto da exposição produzido coletivamente pelos estudantes e docentes, quantas vezes nós sentimos algo e não contamos? Quantas vezes escondemos um sentimento por medo? É isso que o projeto 1015, Momentos de Não Calar, busca ajudar a problematizar. Um desabafo, um tsunami de sentimentos que não queremos silenciar, bons momentos que queremos compartilhar em formato 1015, como em um cartão postal. O segundo projeto que motivou a elaboração do programa de extensão foi o Minha Cor, Tua Cor, Todas as Cores, realizado em 2019. De forma interdisciplinar, ele organizou todo o ano letivo das turmas de sexto ano do Colégio de Aplicação da URGS, visando a trazer uma perspectiva de educação antirracista, esse projeto foi elaborado com base nos princípios de consciência política e histórica de diversidade, de fortalecimento de identidades e de direitos, e de ações de combate ao racismo e a discriminações. Isso foi realizado a partir da leitura de obras específicas, de cine-debate, de produções artísticas e exposições, entre muitas outras atividades que estão detalhadas no portfólio do projeto. Assim, em 2020 nasceu o PRAPED, visando a fomentar o diálogo acerca de práticas pedagógicas na educação básica. Um dos primeiros movimentos foi a criação do site, espaço ainda em construção, no qual planejamos disponibilizar um acervo virtual com os materiais e produções dos projetos mencionados, os quais se encontram em fase de organização e digitalização, e de outras ações vinculadas ao programa. Com isso, também desejamos dialogar com outros docentes, outras escolas e outros pesquisadores, os quais poderão avaliar, recriar e, se houver interesse, implementar os materiais disponibilizados em seus contextos de atuação. Se quiser saber mais sobre o nosso programa de extensão e sobre as ações a ele vinculadas, confira o nosso site, www.urgs.br barra pra pet.